E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz uma logo para o seu canal do YouTube usando o celular. Então pessoal, você vai vir aqui no Pixel Lab, vai clicar nesse lápis, vai no lápis de novo, vai apagar esse texto e vai digitar uma letra. Depois vai em concluído e clica em OK. Agora, clica nesse A aqui embaixo, vai em fonte, vai em minhas fontes e vai pegar essa última fonte aqui ó, essa Vermi Viber Hound. Agora você vai pra cima ó, vai em tamanho, aqui ó, tamanho, deixa 240 e clica nesse símbolo de certo aqui em cima ó, cliquei. Agora você vai nessas duas folhinhas, clica em transparente e clica ali no símbolo de salvar, salvar como imagem, põe em formato PNG e clica em salvar na galeria. Então pessoal, agora você vai entrar aqui no PSTote ó, vai clicar nessa fotinha com o mais aqui embaixo, vai em documento em branco, vai em largura ó, apaga essa largura, deixa 1000 ó, 1000. Vai em altura, deixa 1000 também. Pronto ó, já tá tudo 1000, agora você clica em OK e vai no E lá em cima ó, cliquei no E, você vai em preencher barra traçar, olha, vai em tipo, deixa preencher, vai na cor e deixa preto. Agora você clica no símbolo de certo ali embaixo, pronto. Agora, é, você vai clicar nessas duas camadas com o mais ó, cliquei, agora no mais, camada de foto, biblioteca de foto, e vai estar aparecendo essas pastas aqui ó. Agora você vai na pasta Pixel Lab, vai pegar a fonte, vai adicionar e vai estar aumentando ela. Pronto ó, olha, aumenta ela, deixa bem aqui no meio ó, dá uma aumentada, ajusta ela ó, deixa aqui bem no meio. Pronto, eu acho que já tá bom aqui ó, agora você vai clicar nesse símbolo de certo aqui embaixo, vai clicar em concluído lá em cima ó, clique em salvar. Depois, você vai nesse retângulo com uma seta, clica em salvar na galeria, seleciona a imagem, põe em formato JPEG e clica em OK. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.